Menina dos olhos bonitos, cabelos cumpridos, o que aconteceu? Vejo você muito triste, o seu jeito humilde, ninguém se perdeu Lembre bem da nossa história, ficou na memória, me fez relembrar O beijo que você me deu, e aquele beijo doce, desapaixonar Lembre que eu estou aqui, se precisar de mim, pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro, um cavalo de ele, só pra te amar Lembre que eu estou aqui, se precisar de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, um cavalo de ele, só pra te amar Menina dos olhos bonitos, cabelos cumpridos, o que aconteceu? Eu vejo você muito triste, o seu jeito humilde, ninguém se perdeu Lembre bem da nossa história, ficou na memória, me fez relembrar O beijo que você me deu, e aquele beijo doce, desapaixonar Lembre que eu estou aqui, se precisar de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, um cavalo de ele, só pra te amar Lembre que eu estou aqui, se precisar de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro, um cavalo de ele, só pra te amar Isso é mais outra assim que eu acordei ó, viu? Vai machucar o peito, tá vaque And jed somebody Oh, 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 oh Tem que dar vontade de me though start Tá vaqueiro Skip, skit, skip Skit!